Aide, site de Monal Web e Luciano de Nido Estourado Estamos aqui com o Padre Cícero Ele vai falar das festividades de Senhora Santana Todos os anos, o pessoal sempre apreciando aqui Essas festividades de Senhora Santana E todos os anos é lotação Padre Cícero, vai ter um sorteio aí Explique aí pra que é o sorteio que vai ter Bem, nós estamos em mais uma edição da festa grandiosa De Senhora Santana que se realiza todos os anos aqui Em Santana do Cariri Hoje, dia 25, véspera do grandioso dia de Senhora Santana Nós, enquanto paróquia, estamos aqui Onde acontece o show, digamos assim Para a diversão do povo Porque hoje acontece um grande sorteio Que realiza-se na paróquia É mais uma fonte de renda para a manutenção paroquial São cinco valiosos prêmios Entre eles, uma moto zero quilômetro Que vai acontecer dentro de alguns instantes Na paróquia Senhora Santana, desde o último dia 16 Nós estamos festejando a nossa padroeira A dona de Santana do Cariri Senhora Santana Mas claro que lá acontece a parte religiosa Da festa da padroeira E aqui onde nós estamos acontece a parte social Que envolve, não religioso, mas tudo aquilo que mostra a força de Santana do Cariri No que se diz na parte social da festa da padroeira Padre Cícero, a Santa também, Benigma Também faz parte, né? Que também é uma santa criação Raiz daqui, a Santa Benigma Faz parte dos festejos também de Senhora Santana, não é isso? Sim, nós temos a primeira Beata do Cariri Reconhecida pelo Vaticano Ela é aqui, de Santana do Cariri A bem-aventurada Benigna Cardoso Que também já está na fé do povo de Santana Agora no mês de julho Nós festejamos Santana E no mês de outubro Tem a festividade da Beata Benigna Que acontece de 15 a 24 de outubro É também uma grande festa Que já está fazendo parte do calendário do Estado do Ceará Então é a festa de Santana em julho E a festa de Benigna em outubro Padre Cícero, para finalizar A estátua da Benigna já está pronta lá no sítio Mas o nome do sítio aqui vizinho E a estátua da Santa da Beata Benigna Já está lá instalada Já está tudo pronto Para os turistas Quando vir também apreciar também esse local religioso A estátua e também todo o complexo Que está sendo feito pelo governo do Estado É no bairro Guiúmas Aonde tem também o santuário dedicado à Beata Benigna O local do martírio A cacimba Aonde ela buscava água Quando o dia do seu falecimento Porém, não está ainda inaugurado E nem aberto o espaço para visitação dos romeiros Porque ainda tem muitos preparos Isso segundo o governo do Estado Para que todo o complexo Não somente a imagem Mas todo o complexo Possa ser inaugurado para a visitação do povo Raio de Saia de Simonal É o Luciano Dini do Estourado Com o Padre Cícero Aqui passando as informações Desse momento religioso aqui em Santana do Cariri Tanto dos festejos Dos festejos de Senhora Santana Também como da Santa Benigna Que faz parte aqui das festas Dos festejos religiosos aqui de Santana do Cariri Padre Cícero Foi um prazer conversar com a Vossa Excelência Obrigado pela atenção E que Santa Que Nossa Senhora Santana abençoe nós E Santa Benigna também A todos que se encontram aqui nesse grande evento Um dos melhores e maiores Se tratando de festas religiosas Não é isso? Foi um prazer meu participar desta entrevista Desejo a todos os santanenses amanhã Dia 26 de Julho O dia da Nossa Padroeira Um dia de preceito Para a participação na Santa Missa Amanhã teremos duas celebrações Às 10 horas da manhã E às 4 horas da tarde Em seguida da grande procissão de Senhora Santana Agradeço a todos pela atenção Tenham uma festa ótima, maravilhosa Cheia da Graça de Deus Desça sobre vocês A benção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Rádio Sá de Simona Web Finalizando aqui com Padre Cícero Os festejos de Senhora Santana Luciano de Lido Estourado Rádio Sá de Simona Web